Para saber qual é a origem dos problemas humanos, a gente tem que ver qual é a constituição da sociedade. Então, a sociedade foi praticamente construída na inversão. E o exemplo, assim, muito evidente que temos é a da nova física, que nós fizemos no nome de energética. Então, a física, quer dizer, a base da existência não é o átomo. É claro que o átomo começa a existir e depois a matéria vem. Mas o átomo é criado pela energética. Então, o livro de física, eu pus o nome de energética. Veja aqui, embaixo, entre parênteses, está escrita energética. Para dizer isso, que a matéria é pura energia. Então, o ser humano também é energia. Então, o ser humano, ele perece e se perde o corpo porque é um elemento energético. Não é um elemento substancial que tem substância e vai viver para sempre. É um elemento passar disso. Sim, doutor Kepp. Eu queria voltar um pouquinho naquele assunto que o senhor estava falando da física. Porque o senhor explica que todas as ciências, hoje em dia, elas estão invertidas. Então, eu acho isso muito interessante no caso da física, que como o senhor estava falando aqui, a física, ela acredita que tudo nasce da matéria, do átomo. Então, tudo que existe na realidade vem da matéria, de um pedacinho de matéria chamado átomo. Só que esse átomo, para ele existir, ele tem uma causa que é invisível. E essa causa que é invisível é a energia do universo, essa energia universal que é emanada pelo ser divino, por Deus. Então, quando a física começa a estudar a realidade a partir do átomo, ela simplesmente elimina toda a causa transcendental da existência. Então, isso me faz lembrar que eu estudei engenharia e tive contato com muitos alunos dessa área de ciências exatas, de física. E, às vezes, a pessoa, ela entra num curso de física crendo em Deus e sai do curso ateia. Então, essa inversão que existe hoje na ciência é a principal causadora do ateísmo atual. E a gente se desligando de Deus, que é a nossa causa, a doença mental começa a crescer em escala rampante, que é o que nós estamos observando hoje, um materialismo desenfreado na sociedade. Quais são as inversões fundamentais, né? Por exemplo, vendo a questão da física. A física vem do Isaac Newton. Isaac Newton, ele coloca essa questão da física, o estudo do que existe na matéria. Então, o Isaac Newton, ele fez uma física invertida, que não é física. Então, ele não fez a verdadeira física, que a verdadeira física vem da energética, né? Da energia. Então, a física está invertida, está errada. Então, vamos à medicina. O que que a medicina trata, gente? Trata da causa, das doenças. A medicina só trata, assim, do corpo. Então, quando trata do corpo, o mais importante, que é a patologia psíquica, não trata. O que vem mesmo, assim, que faz as doenças, é a parte do pensamento, a parte das ideias. Então, se a medicina não vê a parte da alma, como eu falei, então, é sinal que a medicina é falha, é falsa, é uma medicina falsa.